Se você já jogou Minecraft, com certeza já passou pelo seguinte problema Querer explorar, construir ou fazer qualquer coisa e não conseguir Pois toda hora você fica sem o que comer E é por isso que hoje eu vou criar a farm de comida absurda dos lobisomens Aqui em Minecraft Absurdo Essa daqui é a minha base lobisomem E eu andei reformando um pouco ela Tanto que agora ela tem uma entrada Tem um cano de teleporte aqui pra dentro Mas tem algumas coisas ainda que eu não tô gostando muito Como esses baú bagunçado E como uma coisa que a gente vai precisar hoje É de bastante espaço pra nossa farm Vai ser uma boa a gente se organizar E também eu quero fazer uma entrada mais legal Por ensinar um comentário o que tu achando da câmera Eu sei que tá meio estranho a iluminação Eu tô testando, mas vai dar umas comentadas pra nós saber Primeira coisa que eu vou fazer é expandir esse túnel aqui Que ele é meio que a entrada da minha base E eu não vou expandir ele por algum motivo decorativo não Eu só quero mesmo ter onde colocar os baús Então vamos quebrar todos eles Vou guardar todas essas tralhas bem aqui Inclusive bem aqui embaixo era a nossa pasta de secreta E eu decidi mudar ela de lugar E na real o motivo é bem simples Como essa parte aqui vai virar só um túnel decorativo Eu acredito que vai ficar bem melhor se a gente só decorar aqui E a gente esconder a passagem em outro lugar Ó, prontinho, abrimos todos os espaços Agora vamos sair porque eu preciso pegar Almoço de um preto sojo Porque eles vão ficar bonitinho na nossa base Mano, roxo de cor mais bonita, tem como não Opa, alguém pediu entrega muito rápido Ô, 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 chegou Caraca, que ra... Você tá com dificuldade pra entrar em casa? É, chegou, mas não tô conseguindo entrar nessa casa O que é isso? É dente? É, ô, né? O Lobisóio, a casa é Lobisóio, cara Pelo amor de Deus Maluco, isso aqui é tão realista Que sai até a barba do dente do Lobisóio Tá caindo aqui, ó Ele tá com fome Entra aí, vai virar comida Vou entrar aqui, tá maluco Eu tô... Ô, mas deixa eu te falar Eu fiz recomenda de lava Porque eu tô fazendo uma decoração pra entrada Daí eu queria colocar lava tudo nesses cantos aqui Ah, agora tá explicado Por que que tu me pediu 20 baldes de lava Quem que pede 20 de baldes de lava Tão específico assim? Aquilo que eu ia precisar E aí, pode dropar, você trouxe? Trouxe, trouxe, toma aqui Mas aqui, se eu uso o balde aí Me devolve, por favor, ele vazio Você não tem balde de ferro sobrando? Ah, mano, tá fácil pra ninguém Tá caro as coisas Minério tá difícil de conseguir Então, né, tem que facilitar a vida Tem que guardar, tem que economizar Obrigado, você tá latindo no quintal Pra economizar cachorro, né? Ô, tô dormindo 6 horas Pra não jantar Acordar meio-dia pra não almoçar E você me pedindo pizza aí Tá maluco, hein? Tá bom Eu devolvo, tá bom? Eu vou lançar uma cesta básica lá, tá? Tá bom Vou ficar esperando lá Tá bom, valeu Tamo junto Terminamos Agora a gente tampou isso aqui tudo, hein Olha que legal ficou Mano, eu adorei E daí quando alguém chegar aqui na nossa base Ô, boa tarde, moço Quando chegar na nossa base Alguém vem pra cá e... Perfeito Vamos rápido na base do Alex Porque a gente vai devolver os baldes dele Porque, gente, se vocês lembram Nosso amigo tá chorando no copo Pra economizar na água Pronto E nossa base tá ficando bem legal Mas ainda faltam algumas coisas Tarde Tarde Era só isso mesmo Pra quem não tá ligado Esse daqui é um cano de teleporte Quando a gente sobe nele A gente simplesmente é teleportado Pra outro cano E pra quem não sabe Essa daqui é a casa do Pedrux E eu aluguei um cômodo dela Antigamente eu morava exatamente nessa porta aqui Porque ela é um teleporte pra outra dimensão O problema é que aqui tinha meus itens Mas alguém explodiu o baú Não, e a pessoa que fez isso me fez o favor de não avisar Não botar a placa nem nada Então eu não tô seguro E é por isso que eu tô me mudando daqui Até botaram uma foto aqui na minha TV Botaram uma thumbnail de vídeo Eu vim aqui pra buscar todos os blocos que eu tenho Que eu já quero deixar eles na nossa base nova Porque hoje a gente vai usar muito essa base pra nossa farm de comida É, mas eu vou ter que fazer duas viagens Porque são muitos itens Mas tá de boa Sim, bora Aproveitando que eu já tava fazendo toda essa viagem Eu decidi vir um pouquinho mais pra longe Bem aqui, ó Bem aqui, no bioma de pinheiro Na real, isso daqui É um bioma lobisomem Acho que era de pinheiro Ah, mas tamo em casa, né? Eu sou lobisomem Eu vim aqui exclusivamente pra gente poder pegar madeira Vai fazer parte da nossa base E também vai ajudar a gente no processo de fazer a nossa farm Nossa base, na real, tá ficando muito legal Por enquanto essa é a entrada Tem que lembrar que eu quero fazer uma sensação Que as pessoas achem que aqui é realmente a minha base Pra eu poder fazer minhas salas secretas Mas olha, eu tô pegando todos os meus itens E tô colocando aqui dentro dos baús Olha como já melhorou essa área Tá parecendo demais, amor de Deus Pronto, eu terminei ela Eu deixei um espaço aqui, olha Pra gente poder criar uma sala Outra aqui E aqui vai ser onde vai fazer a nossa geração Porque nesse modpack nós temos vários mods diferentes E o mais legal é que a gente pode fazer nossa farm aqui Sem lagar o servidor pra galera Que na real é muito bom O problema é que pra acabar essa próxima sala Vai ter que ser uma grande escavação Pra acabar toda a farm E o ideal seria alguma maneira de eu minerar tudo de uma vez Porque com essa picareta aqui É um bloquinho por vez e demora muito Aí pra nossa sorte O nosso vizinho, o Freezy Se eu não me engano Ele tem aquela pistola laser Que minera vários blocos de uma vez Vamos ver se ele tem só pra emprestar um pouquinho Fala vizinho, como é que você tá? Oi? Aqui Oi Aqui toda vez que eu vou aí Eu sou atacado pelos peixes Não, mano, relaxa Vou fazer uma pontezinha aqui pra você Tome, tome, tome Pode vir Tá bom Ó, tem uma lula aí Calma aí, calma aí Você viu que tava torcendo contra o meu progresso, né? Ah, mas o que eu devo à visita, Zé? Então Sabe aquela pistolinha de mineração que você tem? Sei Ela me deram a 3x3 É que eu precisava emprestado pra fazer a minha base Mano Você quer saber a real? Não Ela não me deram a 3x3, não Ah É, é paia, né? Mas ó Se você quiser Você pode pegar ela emprestado comigo E depois você tenta fazer o upgrade Tudo 3x3, né? Não é tão difícil na real Tá bom Me emprestado, por favor Então, uns 5 minutinhos Tá, eu só tenho que descobrir onde ela tá, mano Me ajuda a procurar aí, por favor A casa afundada ataca novamente Nossa, o balde tá tudo vazio Você nem tem nada, apareceu Mano Ah Tá carregando Vou pegar Tamo junto, valeu Me der volta Não Ó, realmente o Freezes já ajudou bastante E pra conseguir a melhoria de quebrar 3 blocos por vez Eu vou falar com o Dino Porque toda série ele mexe com esse mod Com certeza ele tem Queria ver se a minha farpa ia funcionar, gente Eu já tô ouvindo tudo gravando aqui Eu queria ficar bravo, né? Ficou? Eu achei baia Sabia 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 Eu mexi Uma vez Uma 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 dúzia Toda série Toda série Prova Uma vez você não usou ela, né? No caso O que você quer? Você sabe o que eu quero Eu quero o Upgrade 3x3, por favor Pelo amor de Deus Cara, esse negócio é caro, ó Então eu só vou conseguir Ele na sua mão, sério Olha aqui na minha mão Olha aqui na minha mão Olha o tamanho Olha o tamanho Cara, eu acho que eu te dropei uns 3 Você droppou vários Ó, eu vou fazer o seguinte Esse dispositivo de mineração não é meu Então eu vou usar o Upgrade Mas eu te devolvo, tá bom? Tá, de boa Ó, esse negócio é caro, mano Você não tem um MCzinho aí pra me doar, não? Eu vou devolver o item, amigo Ah, mas é só a doação, mano Eu tô aceitando Amigo, você tem que ter ideia Que eu tô passando Você vai minerar Você vai minerar Amigo, eu tô abrindo a janela Pra economizar na lâmpada Cara, me traz 10 diamantes Não tenho Não soube da minha frente Ah, então eu só tô lá aqui não Várias vezes que você não vai cobrar Ah, bom saber, bom saber Vai lá aqui Agora você me dá dinheiro Não tem Olha só que prático Agora a gente simplesmente Aqui, ó Vai minerando tranquilinho 3x3 Vai limpando essa área bonitinho E sem fazer nenhum esforço A gente abriu todo esse corredor aqui Imenso, cara Eu vou aproveitar E vou abrir esse corredor aqui Dois pra cada lado Prontinho Essa área já tá ótima Vamos lá devolver pro Freezer Porque eu não sei se ele vai usar Vamos devolver o Upgrade do Dino também, né? Ó, ele não tá aqui agora, gente Tá com o inventário aberto Mas acho que ele não tá aqui jogando agora no servidor Então eu simplesmente vou pegar aqui E vou guardar aonde carrega Nesse bloquinho, que é a estação de carregamento Você foi diagnosticado com Obrigado E agora o Dino também Diagnóstico Obrigado Tamo junto S e S Aqui na real essa ajuda Aqueles dois que acabaram de dar Já vai ser muito útil Pois agora entra a verdadeira parte importante da parada Primeiro de tudo Que o nosso spawner vai ficar exatamente neste bloco Opa, neste aqui Nesse buraco Então primeiro eu tenho que acabar quatro Pra cada um desses lados aqui certinho Deixar tudo pronto Ó, esse espaço vai ser mais do que o suficiente Eu acho Na real, eu tenho certeza O problema é que não basta ter pedra pra fazer essa farm Fazer a comida infinita de lobisomem Nós vamos precisar de duas coisas O spawner E o DNA de algum mob No caso de um lobo Se eu pegar essas lãs que eu tenho aqui E misturar ela com graveto Nós vamos ter um cotonete Sim, um cotonete É até bom rir de fazer essa farm logo Porque eu tô começando a ficar sem comida E como vocês se lembram Batata não funciona Não entendo Então vamos lá pro bioma dos lobisomens Pra conseguir primeiro o DNA deles Estamos aqui no bioma dos lobisomens E agora é fácil Eu só preciso achar dois lobisomens Na real, eu tenho tipo específico O que eu quero achar Aquele lobisomem que fica meio que de pé Parece meio humano, sabe? Pelos meus testes Parece que eles dropam mais carne O que no caso vai ser ótimo E sempre que a gente bate no mob Nós pegamos o DNA dele Porque karma é, cara Tô tá gravando Agora o que eu preciso fazer também É conseguir algumas sementes No caso, essa semente aqui Pra nossa alegria Eu vou precisar de apenas duas Boa tarde Vamos precisar de duas penas também A gente vai misturar a pena A semente de trigo E agora com a semente em mãos Nós vamos pra casa Na real, a gente vai falar com alguém Porque eu vou precisar de experiência E como dá pra ver Eu não tenho nada E agora, voltando pra nossa casa Eu vou precisar fazer um tanque Pra tirar a experiência Eu separei todos os itens Vem aqui Porque eu vou precisar Fazer um tanque Um funil Barra de ferro E dois olhos do Ender E misturando todos esses itens aqui Calma aí que tô meio Calma aí, tô embaralhado Foi Temos um dreno de experiência E ele funciona assim Eu coloco ele E simplesmente se eu subir Ele treina a minha experiência O problema é que eu quase não tenho Mas pra minha sorte Eu sei alguém que tem E essa pessoa é nosso mano Freezy Fala Freezy Oba, e aí? E aí, você tem XP? Tenho, tenho 30 níveis Perfeito Sobe aí Sobe aí Ah, você vai roubar minha XP, cara É que eu preciso de dois bales de XP Só que eu não tenho XP, por favor Isso aí, boa, boa, boa Tamo junto É assim mesmo? Vamos parar daqui Tá Foi, 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 foi Tá bom já Eita, pega Acho que pegou um pouquinho mais, né? Sobrou, bastante Não, agora não pode depois É que era pra ficar verde A parte também enchendo do tanque Mas por algum motivo não tá Mas, não, mas eu vou usar tudo Pode ficar tranquilo, tá bom? O que você precisa de um XP, mano? Na real, é pra um item bem legal Ó, pega isso, isso, isso Junta esse Calma, confia Junta esses três itens Eu sou uma carta de trabalho Qual é o outro item que você mandou? Você mandou dois? Eu dei uma semente, uma de XP e um cotonete usado Ah, tá Não sei por que você tá usando um cotonete aqui É que o cotonete tá com o DNA do Mob Nós vamos fazer com esses três itens que eu te dei Uma comida de galinha Tá, beleza Mais um Eita, pega aqui, achei Mais uma comida de galinha Não, pode ficar com essa que a gente vai junto Ó, me segue O que você tá arrumando ali, Giro? Ó, é simples O que a gente faz com uma comida de galinha? É, dá pra galinha Eu pensei que você ia falar come Eu tava com medo Então, parabéns Você respondeu certo Não, você respondeu certo Você respondeu certo Parabéns, parabéns Tá, a gente tem que achar galinha O problema é que a gente tá no spawn do servidor LG Todo mundo já matou as galinhas Eu sei onde tem galinhas É pra esse lado aqui, ó Pra esse lado aqui, sempre tem Eu acabei de achar umas lá E eu derrotei elas Nem precisava Mas paciência, né? Pelo menos a gente vai conseguir agora E tudo certo Tá, eu muito não entendi O que é que um cotonete Vira uma comida de galinha E por que a gente vai dar essa comida pra ela? Mano, já viu aquela frase lá? Confia no processo Essa aí foi ruim, mano Ô, LG, achei Opa, Zé, cadê você? Pelo amor de Deus Aqui, ó Ah, tô te vendo Tô te vendo Caramba aí Você achou galinha? Achei, ó Aqui, ó Calma, calma, calma Vai ser bem estranho o barulho, tá bom? Mas como assim que vai ser bem estranho? Eu falei Eu falei Tá, não, pera, pera Deixa eu testar Cadê? Cadê? Tem outro aqui? É pra ter É pra ter, cadê? Ali, 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 ó Deixa eu ver se eu entendi De Tommy Dropa um ovo gerador Mas isso aqui não é coisa do criativo, mano? É, mas nesse mod dá pra fazer É porque a galinha dá ovo Só que se você colocar o DNA do mob A galinha dá ovo do mob É, eu sei Não faz o mínimo sentido Mas é um mod É bom Não vamos reclamar Você vai me explicar Porque isso aqui é um lobisomem fera Então, é Se você vem aqui bem nessa direção Tem no meu lobisomem Eu não recomendo você ir Mas os lobisomens Por sinal, tem um lobo alfa ali Definitivamente não vão pra lá se a gente vai morrer Mas enfim Muito E os lobos Eles dropam uma carne E como eu sou um lobisomem Eu só posso comer carne E a carne que eles dropam É muito nutritiva Então, eu vou fazer um gerador com elas Por sinal, você sabe Alguma caverna que tem um mob spawner Um gerador Eu lembro que quando eu tava minerando Eu encontrei Você lembra onde que era? Cara, se eu falar que eu lembro Eu posso tá mentindo Mas eu acho que sei Tá E você quer ir pra esse local Pra gente tentar achar? Ou melhor pro crão novo? Ó, siga meus vãos Eu acho que eu consigo Tá, 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 tá Ó, se eu não tiver enganado É mais ou menos pra cá, LG Tá Mas calma aí Já que nós estamos na frente de casa Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a gente tá aqui E vamos fazer uma caixa de papelão Eu não sei se você conhece Mas com ela A gente pode pegar um spawner E literalmente levar pra casa Ou guardar num baú Ó, tem o lugar perfeito Pra nós fazer isso, tá? Ué, onde? Aqui, ó Tá vendo esse portal? Ah Desde quando isso tá aqui? Cara, eu acho que começou hoje Mas se liga Dá pra gente usar ele E sair dentro da base da Dina Ah, a Dina tá mexendo com máquina Caraca Gênio, 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 gênio Tá, mas cadê a máquina de serragem dela? Cara, eu acho que a máquina Qual é a máquina que serra? Não, não, não Será que ela tem? Não, não, não Não, não Será que é um escriturador? Não, vou tentar Vou colocar madeira aqui Não foi não Ó, já que ela não tem a máquina Eu vou fazer pra ela de presente Calma aí É a serragem de precisão, né? Isso Mas eu vou fazer a versão Myomirgin Tomara que ela tenha tudo Aí, ó, ela tem tudo Deixa eu ver se ela não tem a máquina Não, não tem, tá bom Ó, eu fiz daqui a máquina pra ela Ah, vai precisar de energia, né? Ô Eu não sei se... Não É que eu tava com medo de quebrar, né? Não, não quebra não Tá, você tem madeira pra colocar aqui dentro? Tenho Ó o barulho, que satisfatório Não é muito satisfatório não, mano É muito louco Parece um escriturador de pó Bom, enfim Quando eu for serrando as madeiras Ele vai vir no tábuas E esse tronco vira tábua Aí tem uma chance de vir serragem Mas Se a gente pegar essas tábuas E transformar em gravetos O graveto é 100% de chance Sabia dessa? Ah Não, não tinha esse conhecimento não Agora eu recebi ele Ah Agora receba inteligência Hum, interessante Ó, já veio dois A gente precisa de oito Na real não A gente só precisa de mais dois mesmo Ah, porque aí tem que fazer duas viagens Pra pegar o spawner, né? Não Depois eu te explico Você vai entender Porque é uma só Tá, pronto Pegamos aqui Deixa eu colocar a máquina que tava antes E vamos guardar Se tá aqui Aqui de presente Do nada ela vai guardar E vai ter uma máquina Tá, tá Vamos embora Vamos embora Ah, e a caixa de papelão É só juntar a serragem aqui E pronto Tá Pra que lado que era mesmo? É pra cá Segui o pai aqui Simbó, 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 simbó 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 Tu acha que é aqui, cara? Mano O lugar exato Eu não tô lembrado, não Bom Se a gente não achar esse gerador Que você falou Pelo menos ali Tem uma mina abandonada Com certeza vai ter Mas o problema das minas abandonadas É que você tá ligado, né? É A aranha de veneno Quer saber? Vamos lá Eu acho que vai ser legal Não, cara Agora não Ó Aqui era pra ter um spawner antes Mas alguém já explorou Vai ser o diamante Tem gerador de creeper Não vou pegar Tá bom Tá bom, então Tem o gerador diametista também Que é bem legal Ó, tô vendo linha ali Não, mas não é o spawner Esse spawner vermelho Não chegar perto dele Eu sei, eu sei, eu tô ligado É quando a gente chega perto dele Ele meio que explode E daí nasce um montão De mob aleatório Mó doideira Meu Deus do céu O que é aquilo ali Ô, ô, Elidio Eu não tô gostando disso aqui não Cá, baixa esse spawner logo Mano, tem um palha Mano, tem uma mob aleada Diferente aqui Você achou o spawner? Não Tem um nick ali Olha aqui Ou é um boss Ou é um vampiro Ai Eita, tem um vermelho ali Não é o que a gente tá procurando Mas tem um zumbi Me dar um tiro Ih, tem mesmo Você achou aquela parte Que é lotada de terra Mano, o que que a gente Acabaram de falar? Diferente spawner Freeze, sobe Toma, é o MLG Tá, mano Essa mina aqui é meio pai, LG Tá, a notação Nunca mais voltar aqui Vamos voltar pra lá E vamos continuar explorando Pra ver se acha Vai, melhor Mas tem um rato aqui Mas é, achei um gemantinho aqui Vou aproveitar e pegar, cara Uuuu Interessante, hein Pai, era só um, cara Era só um, bota fé Ih, achei, achei Achei Oxi Achei, achei Não, aqui, tipo Achei, achei Tá, calma, calma Primeiro a gente vai pegar Esse spawner aqui Vamos levar ele Vou abrir o baú Porque eu não sou bobo Também não sou Nada de bom Pra mim não vê nada de legal, não Cadê? Vambora? Ó, é feliz É o seguinte Você tinha perguntado O porquê da gente ter Dois ovos geradores E só um spawner, né? É, não tá batendo a conta Então, agora eu vou te explicar Quando a gente tem um spawner E ele é de mob vanila No caso do próprio Minecraft nem esqueleto Nós temos que colocar Duas vezes a troca de mob Senão não funciona Ah, é o que é o dobro Não é diferente Ele funciona Mas quando o servidor reiniciar Ele volta a ser esqueleto E agora ele, como eu troquei duas vezes Ele pra sempre vai ser de lobo Na teoria Agora é pra aparecer Tipo uns lobos muito loucos Nasceu a Samanta assustadora Tá falando ali Não, eu não gostei disso não, mano Também não Por sinal Eu acho que tem uma redstone aqui Dá pra fazer uma coisa bem legal Opa, boa tarde Sai Eita E ali Olha o olho azul dele Que da hora Ih, não funcionou não Ué, o que você ia fazer? Se eu não me engano Tem como fazer o spawner funcionar com redstone Até poder ligar e desligar ele É, mas acho que não funcionou não, né? É, aparentemente Mas agora eu só preciso Bom, cadê minha caixa de papelão? Ela tá ali embaixo, mano Só que meio que... Pera aí Eu consigo pegar Eu consigo pegar Se liga, se liga, se liga Ó, eles estão vindo atrás de mim Ó Aqui, ó Aqui, ó Proteção Eles estão atrás de mim, ó Você viu que eu não subi? O cara subiu uma bubuzela Ó, agora eu vou fazer o seguinte Só E deixa ali Agora eu vou ter que derrotar esse, né? Então, calma aí É muito, LG É muito Calma aí, vai dar certo, eu acho Você acha? Pera aí, vou ajudar você, mano Sou seu parceiro Tome, tome, tome Eles são fortinhos Roto falando Ó, mas o bom é que eles dropam isso daqui O fígado Que é uma ótima fonte de comida Tipo assim, muito boa Eu não sou muito fã de fígado, não, viu? Não sei se você tá ligado Mas sendo um abisomem Toda vez que eu como alguma carne Ela dá o dobro de estaturação Que o normal daria, sabe? Ah, então tipo Esse bifão aí é bom demais pra você É ultra bom Enfim, como você vai subir? Eu tenho um balde Sou um cara preparado E também não tenho uma bubuzela, por sinal Bom, agora eu vou terminar de montar a farm Então, por agora só Pelo amor de Deus Muito obrigado Você foi diagnosticado com Obrigado, obrigado, obrigado Tamo junto, mano Tamo junto, tamo junto Toma aqui do seu balde pra você Obrigado Tamo junto Gente do céu Eu comi minha última carninha Acabou a carne Bom, eu tenho dois fígados E eu tenho que fazer a farm Pra ontem Bom, claramente Esse spawner aqui Primeiro o meu objetivo Vai fazer ele funcionar Aí aos poucos A gente vai melhorando ele Até porque existem Muitas melhorias Que dá pra fazer Bom, de começo Vai parecer meio estranho Mas eu vou tampar tudo aqui Bem feio E depois eu decoro Eu vim aqui numa caverna De espelhotema Que tem aqui pertinho Só pra pegar água mesmo Tá, e eu vou colocar água Aqui no cantinho normal O meu plano é criar uma correnteza Pra que todos os mobs Caiam aqui E depois a gente afunile eles Em um único canto Ó, basicamente A farm já tá quase toda pronta Eu tenho toda essa área aqui E vai ter a área Que os mobs vão ser derrotados Tem um elevador Pra vir aqui pra fora E agora eu vou precisar De uma máquina Que derrota os mobs Pra mim Na real ela é bem fácil de fazer Usa diamante Espada de ferro Coloco de redstone Bloco de ferro E só Eu não posso nesse momento Me dar o luxo De fazer a farm Mais bonita e organizada Porque como vocês podem ver Eu só tenho mais um fígado Pra comer Então eu vou focar a real Em fazer só uma farm Que funcione Do jeito que tá agora Ela já funciona Porque os mobs vão cair aqui Vão encostar aqui E esse negócio dá dano Aí tem mim também Aparentemente Isso daqui Pra quem não conhece É um funil a vácuo Tudo que tiver nessa área Aqui em amarelo Vai ser pego quando dropado Por exemplo Eu dropei um baú Vem parar aqui E com uma configuraçãozinha Deixar bem tudo para o baú Existe mil maneiras Deixar esse negócio Mais bonito e eficiente Mas agora A gente precisa que funcione Até porque só ele tá funcionando Já vai ser comida infinita Ó Deixei alguns ferros esquentando aqui E vamos pegar um pouquinho De cana de açúcar Um relógio E lágrima de ghast Recentemente Eu ajudei meu mano Baiô a pegar todos esses itens Então ele deve ter todos eles E sobrando Vamos pegar só um pouquinho Bom Baiô tem uma casa de ouro Se ele não tiver Ouro e redstone Bom Ele tem Aproveitar ver o resto aqui Olho de aranha Pra fazer olho de aranha fermentado Ah não Ele tem olho de aranha fermentado Pronto aqui Boa Cana de açúcar Eu vou pegar um pack só Peguei um comparador Ele tem bancada de trabalho aqui né Eu fiz alguns relógios E o que sobrou Eu vou devolver Na real Para a gente fazer as canas também Açúcar Pronto Tá Comer aqui Que eu tô passando fome E oficialmente acabou Tudo que a gente tem pra comer Na real Agora acabou O mais legal que acontece agora É a hora de a gente melhorar Esse gerador Pra ele realmente Virar um gerador da hora Tira o papelão dele E a primeira melhoria Que eu coloquei Foi a do comparador A gente é presente Redstone agora Pro spawner funcionar Mas deixa desligado né Vamos colocar o máximo De açúcar De olho de aranha fermentado E de relógio Quebra Quebra Liga Quebra Sobe 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 E agora esse spawner Ele tá funcionando Na velocidade máxima dele Na real Dá pra melhorar Mas ainda com o tempo Com uma lágrima de ghast Mas a gente não conseguiu ainda Por exemplo A cada açúcar que eu coloquei Diminuiu em 10 A demora Pra nascer o mob O olho de aranha fermentado Fez nascer mais mob de uma vez O comparador Fez funcionar a redstone E o relógio Faz nascer mais rápido Tem um até que nem faz barulho Só que precisa de lã E eu não tenho Mas os mobs Tão nascendo E se eu descer aqui A gente já vai ter os itens Que a gente tá conseguindo Temos lobisomem sendo derrotados E já dropou Osso e fígado E agora Nós temos comida infinita De lobisomem no Minecraft E o melhor Essa farm pode funcionar 24 horas E melhorar A farm O bastador de mobs E tudo mais Bora agora então Evoluir O nosso nível lobisomem